Bom dia, meus amores. Amanheci no mercado aqui vendo um biscoito. Estou aqui de olho em algum biscoito para mim tomar, para essa educação alimentar que eu estou fazendo. Até passar pela nutricionista, eu vou ver alguma coisa que não seja um... Falaram comigo ontem que é para mim comprar biscoito de água e sal. Estou vendo aqui. De água e sal. Recheado não, porque tem gordura, né? Só que eu não estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui biscoito muito recheado. É biscoito que tem sal demais. Então, eu tenho que ver um biscoito de água e sal comum. Creme crack. Tem que ser água e sal. Tem que estar escrito que é água e sal o biscoito. Então, eu tenho que ver um biscoito que é água e sal. Só que a televisão está com menos solta que... Ah, achei! Achei. Porque tem um creme crack que é tudo a base de leite, essas coisas. Mas tem um que é só água e sal. Tem que ser o água e sal. Será que tem trigo? Não sei, mas eu posso substituir pelo pão. Então, eu vou levar esse água e sal. Então, eu não posso deixar de comentar com a minha amiga Fátima Renato. Integral, peraí. Saí do mercado, né? Que eu vim comprar meu lanche. O biscoito. Acabei e comprei creme... Biscoito de creme crack. Água e sal integral. Comprei... Eu ia comprar caixinha de chá. Mas eu estava vendo a caixinha de chá de camomila, cinco e pouco. Aí tinha chá preto. Chá preto não é bom. Porque tem que tomar cedo, não pode tomar de noite. Aí acaba se ficando... Você não consegue tomar cedo, aí de noite acaba ficando velho. Então, eu não comprei, não. Gosto de erva cidreira. Mas eu comprei hortelã natural pra fazer o chazinho. Comprei espolhinho e vou fazer o chá. Deixa esfriar porque tá um calor que só deu. Vou tomar ele morninho, pra frio. Porque aqui é quente, não dá pra tomar nada quente, não. Aí eu vou lanchar. Minha bolachinha. Meu biscoito com chazinho. Eu cortando o pão agora. Agora que eu vou ficar em forma, tá? Não sei até que hora que eu vou ficar sem comer um pedaço de pão. Que eu adoro. Mas eu por enquanto não quero, não. Porque o biscoito com água e sal, eu enjoo. Tem que fazer bolinho de tapioca. Pão de tapioca. Pão de aveia. Eu tenho que fazer essas coisas. A aveia faz muito bem pra saúde. Ai, gente. Agora eu já chegando em casa, né? Encontrei a Cris aqui. Eles gostam tanto da gente aqui no condomínio. Que já acostumou com a gente aqui. Não quer perder nós, não. Vai me mostrar um apartamento que tem uma boa área. Aqui dentro mesmo do condomínio. Como a gente quer espaço. Vamos ver. Aqui dentro mesmo. Praticamente o mesmo valor do nosso apartamento. E com área, vamos ver agora. Mas é chão? Primeiro andar, filha. Aí, primeiro andar. Vamos ver, gente. Primeiro andar. Apartamento com área. Eu já vi aqui um dia de uma moça que mora aí. Que eu fui na casa de uma moça. Que eu fui conhecer o apartamento dela. Que ela tem uma... Ela tinha uma área também. Achei lindo. Eu já tô aqui dentro do condomínio nosso. Eu não sei do que lado que eu tô. Não, mãe, já tô aqui dentro. Bom dia. Bom dia, Joio. Vai um pisca-pisca desse aí. Chorando pisca-pisca. O garotinho pequenininho chupando chimarrão. E criança pode tomar chimarrão? Chimarrão é uma erva, né? Gente, eu tô até admirada. Aqui, né? O apartamento é do tamanho do nosso lá, né, Cris? Sim. Só que esse aqui é um quarto? Não, aqui é o quê? É um quarto. É um quarto com acesso... Um quarto com acesso a esse... Esse quintal com mato e tudo, meus amores. Acesso com mato. Só que é matagal bom que tem serviço aí, ó. Olha aí. Um granado, que aqui dá pra fazer um telhado, dá pra pendurar roupa, botar lavanderia, né? Olha aí. Ainda tem uma porta dupla aqui, ó. Aqui tá suja. Aqui entra mais ventilação ainda dentro de casa. Tá suja aqui. O apartamento é o mesmo tamanho, sendo que ele tem quintal. A cozinha aí, ó. Que engraçado, essa cozinha encaixa até a cozinha. A cozinha vai estar bem. É o mesmo padrão, entendeu? É o mesmo padrão. Ué, e o que você não vai aqui, Cris? Hã? Aqui, aqui. Ah, é a rua. Por que já não dá? Não, é legal. Entendeu? Não tem que passar na sua porta. Não passa também, não. Agora vocês veem, meus amores. Eu já... Apreste de sair daqui do condomínio, que eu já falei com vocês que aqui é um lugar maravilhoso de morar. Segurança, tudo. Uma área de lazer excelente. Agora eu tô descobrindo aqui, que a Cris tá falando, que agora tão fazendo um releixo ali na área gourmet, com cup top, com lareira. Com o que mesmo? Cup top e coifa. E coifa, pra poder fazer releixo de comida. Quer dizer, tão modernizando mais o negócio. Então a gente vai ver. E outra coisa, gente. Eu tô vendo aqui... Bom dia. Bom dia, você é bom. Tô vendo? Eu tô vendo... Menina, que chique é esse? Não é que eu tô botando aqui forno, forno... Ah, é legal. Que chique. Cadê, Cris? Já foi? Aqui, gente. Tem duas cozinhas lá. Agora vamos ver a outra. Que lá a Cris falou que já tem. Eu acho que já tinha. Não, mas no fogão ainda não tá, não. Ah, então tá o buraco. Tá o buraco do fogão. Mas olha que chiqueza. Hum, olha, gente. Olha que chique. Agora na área que eu peguei aqui na churrasqueira. Aqui vai entrar o fogão. É pra pensar, não é, meus amor? Porque se eu arrumo um apartamento aqui dentro, que tem uma área de... Uma área, porque uma área pra ter mais espaço, pra ter lavanderia separada, um lugar pra pendurar roupa, mais espaço. Vamos ver. Quem sabe não resolva ficar. A Cris vai me mostrar por essa semana aí, que é uma dona do apartamento que vai vir. É um lugar que tem até a área de serviço. Então ela vai me mandar as fotos. E quando a moça estiver aí, eu vou visitar esse apartamento. Quem sabe? Isso aqui é uma maravilha, né? E eu não mergulhei nem nessa piscina ainda. Já ia vazar fora, mas eu vou dar o mergulho. Vou botar um short, uma camiseta, que vocês sabem, piscina. Todo mundo repara, gente. Repara muita gente de perto. Então eu vou botar aí uma bermuda, uma camiseta e tô pulando. Ai, é tudo caprichado, gente. Grade, lavada. Tá pensando que isso aqui é fraco? Condomínio aqui é de luxo. Pronto, já cheguei em casa. Fiz uma xícara de chá de hortelã e esfriei, né? Esfriei. Botei açúcar, né, meu amor? Tomar o chá sem açúcar também, aí eu... Biscoito também não botei um monte, não. Eu botei essa quantidade aqui só. De biscoito, ó. Tô sinto fome. Aqui tem umas meia dúzia. Eu já comi mais uns sete. E é integral, tá? Creme crack integral. Ó. A menina vai mandar pra mim a foto. Vai mandar pra mim a foto da... da casa... Do apartamento que tem a área de serviço. Porque esse lugar aqui é muito bom. Eu não sei. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu sei esses dias que eu tava andando, passando mal, né? Falei, gente, Deus me livre e guarde. Se eu tiver doente, eu vou ficar quietinha. Eu, hein? Vou ficar fazendo mudança, não. Aí eu... Mas vou vendo isso com muita calma também, gente. Vou vendo com calma. Não vou afobar de nada, não. Pra que viver afobado, né, meus amor? Ó. Fica ligado aí. Cada coisa que eu vi, cada coisa diferente que eu vi, eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amor? Ó. Um beijo pra vocês. Bom dia. Deus abençoa. Uma ótima semana pra vocês, meus amor. Um beijo 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 pra vocês, meus amor. Obrigado.